Galera, provavelmente você já quis lutar com o Kung Fu Sim galera, todo mundo já quis lutar pelo menos uma vez com o Kung Fu Por ser uma luta muito famosa E além do mais, é uma luta que está muito nos filmes, nas séries, nos animes e tudo mais E essa é uma luta bem famosa e é por isso que eles votam na cultura pop Então galera, é exatamente o que a gente vai ver aqui no vídeo de hoje Vamos falar todos os personagens que lutam o Kung Fu Não todos, mas alguns Galera, antes da gente partir para o vídeo para falar desses personagens Peço para você se inscrever no canal e ativar o sininho Pois fazendo isso você vai conseguir ver vídeos de Stranger Things, séries, animes, desenhos, jogos e tudo mais Tudo que é relacionado a cultura pop, você vai ver aqui no meu canal Então faça isso que vai te trazer muita felicidade Então é isso galera, vamos parar de enrolação e bora para o vídeo Galera, vamos começar a falar de um personagem de videogame Liu Kang galera, sim, exatamente, esse personagem do Mortal Kombat Liu Kang é capaz de fazer vários tipos de coisas galera Como por exemplo, ele tem poderes e ele também tem habilidades E a habilidade que resulta nesse vídeo é a habilidade de lutar com o Kung Fu E ele não luta apenas com o Kung Fu Ele luta diversas artes marciais e junta isso e faz um manto de balagolé Que dá a ele a capacidade de ser um jogador muito, muito, muito bom para se jogar Tanto que eu, quem me conhece aqui na vida real Sabe que mano, eu gosto muito do Liu Kang no jogo do Mortal Kombat Porque eu jogo muito com ele Só o meu crushzinho, que é o Sub-Zero, ninguém vai tirar ele de mim Acho que a palavra não é crushzinho, acho que o meu trunfo assim é o Sub-Zero Mesmo que prefira utilizar seu conhecimento nas artes marciais para combater seus inimigos Liu Kang é conhecido por possuir poderes ligados ao fogo Permitindo que ele lance a rajada de fogo e aumente sua força Ele aumenta sua força com o fogo Além disso, em diversos momentos ficou estabelecido que o lutador possui algum tipo de ligações com dragões Já que algum de seus Fartalites envolvia a sua transformação nessa criatura Da criatura do dragão Ou seja galera, disso tudo que eu falei aqui Ele meio que tipo tem um poder especial que eu acho que é o dragão né Isso não foi realmente provado ou isso foi realmente concreto Mas ele tem sim uma ligação aos dragões e é meio que tipo assim o poder dele oficial sabe O poder dele que ele tem guardado E é meio que tipo assim um dragão de fogo E esse dragão de fogo cara, deve dar tipo habilidades muito maiores para ele né Ou deve só apenas aumentar os seus poderes Então o cara realmente é muito forte mesmo Outro personagem aqui que também luta Kung Fu Põe o de ferro Sim galera, um personagem da Marvel Tecnicamente a gente não sabe se ele luta Kung Fu né Mas tipo pelos movimentos dele Dá para você perceber que é Kung Fu Que eu me lembre também, eu acho que ele luta outro estilo de luta Ele luta outro estilo de luta Foi o que eu falei né Eu acho que vocês vão entender porque eu acho que eu engolei a língua Então eu decidi trazer aqui para vocês E ele não luta apenas Kung Fu e outras artes marciais Ele também tem poderes galera, sim exatamente O principal foco do poder do punho de ferro é estar na manipulação do Chi Sua energia vital galera Elevando a energia a um poder extraordinário Ao focar seu Chi na sua mão Que se dá o nome dele né, punho de ferro É porque ele foca o Chi dele na mão Danny, que é o nome dele, sem ser punho de ferro Acesse a energia mística do Shao Lao E recebe a força sobre-humana Ficando imune a dor galera Seu punho fica incandescente E capaz de desferir golpes devastadores A força interna do punho de ferro também pode ser usada Para aumentar seus sentidos Sua agilidade, resistência E até projetar sua energia para curar outras pessoas Ele consegue sentir energia mística em qualquer ambiente Especialmente se for relacionado com Kung Lu Gente, esse personagem é um dos meus personagens favoritos da Marvel Porque a temática dele é muito maneira, sabe? Aí a Netflix vai lá, fez aquela série muito, muito, sério Foi horrível aquela série Tanto que foi uma decepção que a Marvel nem quer apostar mais no punho de ferro Ela quer apostar no Shang-Chi Que é outro personagem que vai falar aqui também nessa lista Aí ela viu que o punho de ferro não deu certo E ela vai pro Shang-Chi Ah velho, eu apostava no punho de ferro velho Outro personagem aqui dessa lista que eu sei que vocês querem ver Shang-Chi galera, exatamente Esse personagem é muito da hora mesmo Galera, esse é o personagem da Marvel galera E que também vai ter um filme dele Que inclusive aqui no canal tem um vídeo falando de todos os filmes que foram adiados da Marvel E o filme do Shang-Chi tá nessa lista Então se você quiser saber quando foi que esse filme foi adiado É só você clicar aqui no card que vai te levar ao vídeo galera, beleza? Mas termina de ver isso aqui primeiro Shang-Chi é um dos mestres da artes marciais mais poderosos do... Do não, da Marvel né galera? E tipo mano, ele consegue fazer muitas coisas galera Como por exemplo, lutar com o Dufo né? E galera, ele já bateu pau a pau com vários personagens da Marvel E prova que ele é um personagem muito bem, muito bem desenvolvido né? Pra até lutar contra personagens bem poderosos E tipo, ele já mostrou nos próprios quadrinhos galera Que ele é um atleta muito bem treinado E as vezes até a gente pensa que ele é um pouquinho sobre-humano né? Como por exemplo, ele já foi capaz de fazer várias coisas que a gente fique pensando Meu amigo, esse cara tem poderes Porque já foi demonstrado algumas vezes nos quadrinhos que ele parece ter Super força, super agilidade, super resistência e vários outros poderes galera E isso é bem estranho mesmo Tipo, tanto que ele já foi capaz de desviar de metralhadoras galera Sim, exatamente Então mano, um ser humano nunca seria capaz de fazer isso Então por isso que a gente falou que ele é um pouquinho sobre-humano Outro personagem dessa lista aqui que é bem maneiro mesmo Que é um dos meus favoritos Po, de Kung Fu Panda galera Sim, o filmezinho que eu gosto Sim galera, o Po é um dos personagens que sabe mais lutar Kung Fu Eu não vou falar que ele é o mais forte dessa lista porque isso seria muito favorável da minha parte Mas digamos que ele é um mestre do Kung Fu muito bem habilidoso Tanto que tipo assim, ele foi humilhado no primeiro filme E você viu no terceiro filme galera Ele tá lá de boassa Sabendo ser um verdadeiro mestre do Chi Que é engraçado que o Chi galera Não é uma coisa que é só do punho de ferro Não, outros personagens também usam esse tal de Chi E o Kung Fu Panda né, que é o Po, ele também luta Ele também concentra essa arte marcial do Chi nele E ele fica muito poderoso Tendo uma forma de dragão lá muito poderosa lá no filme dele No terceiro filme dele Então tipo, ele se tornou o mestre do Chi né Então ele ficou muito poderoso Ele é um excelente mestre nas artes marciais E uma coisa que ajuda ele a ser assim né O seu próprio corpo físico Porque ele é um enorme grande gordo panda né galera Não sou um grande gordo panda Eu sou o grande gordo panda Que inclusive tem um quarto filme confirmado E um quinto filme confirmado E um sexto filme confirmado Então o mano pode esperar pra várias aventuras de Kung Fu Panda Mas e aí galera Qual foi o personagem que eu não falei aqui nessa lista galera Eu esqueci de alguém? Provavelmente né Eu não consegui falar todos aqui Se você lembra de alguém Comenta aí embaixo pra mim Valeu? Mas assim galera Muito obrigado por ver esse vídeo Se gostaram não se esqueçam de se inscrever no canal E ativar o sininho Galera um motivo pra você se inscrever no canal E ativar o sininho É que aqui no canal tá tendo vídeos todos os dias galera Todos os dias durante essa quarentena Tá tendo vídeo Se eu não postar vídeo é porque eu tô cansado E tô descansando Ou é porque aconteceu alguma coisa Também peço a você deixar o seu like no vídeo galera Deixa o seu like no vídeo Isso ajuda demais galera Você não tem noção E ajuda também os meus vídeos enviados pra você Peço pra você também Me seguir lá no Instagram galera Pois lá no Instagram Eu quero que você veja mais na minha vida pessoal E também eu tô postando sempre os filmes que eu tô assistindo E além do mais galera Você vai ficar por dentro de toda a cultura pop E por lá pelo meu Instagram Mas então galera Muito obrigado por ver esse vídeo E tchau